Dois homens de 43 e 48 anos foram presos com 29 toneladas de ferragens em papagaios. Segundo a PM, além da carga não ter nota fiscal, eles estavam usando adolescentes para fazer o transbordo da carga. Vamos ver. De acordo com a PM, militares receberam denúncia de que quatro adolescentes estariam fazendo o transbordo de uma carga de ferragens no bairro Abel Duarte. Chegando no local, os policiais realmente constataram que se tratava de uma situação em que havia menores, pelo menos dois menores de 14 anos, dois de 16 anos, realizando a descarga de ferragens do tipo treliça e malhas que são utilizadas em áreas de construção civil. Os policiais militares constataram ainda que um homem de 48 anos era o responsável, o dono desse material que estava sendo descarregado e o motorista, de 43 anos, afirmou que pegou essa carga no Rio de Janeiro, que não tinha nota fiscal e que haveria vendido para o dono da carga pelo valor de R$ 4,50 o quilo. Diante dessas circunstâncias, depois de conversa, foi verificada a situação ainda da carreta e constatou-se que a carreta estava com o chassi e a placa de identificação adulterada. Nessas circunstâncias, o policiais militares deu voz de prisão em flagrante aos dois pelo crime de receptação e adulteração de sinal do identificador do B.I. Ambos foram conduzidos para a delegacia, onde ficaram à disposição da polícia civil. A carga está avaliada em R$ 180 mil. Eita, ou, quer trabalhar, faz as coisas certinho, minha gente. Não vai tentando dar o migué, não. A polícia está aí fiscalizando, tem denúncias, não é? E se está errado, não pode continuar aí rodando e fazendo o que quer, não é? Treta, a famosa treta. É o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, vamos dar ali um miguezinho e tal, sem contar o veículo com o chassi, né? O chassi adulterado, enfim, está tudo errado. Tem que responder, é crime. E pronto, acabou.